Você me pede na carta estado de direito Respeito a democracia e lisura no pleito É endereçada a brasileiras e brasileiros Lembra o Sarney presidente falar desse jeito Ainda ontem em 77 Teve outra carta pedindo pra gente Estado democrático de direito É o que inclui pela lei sociedade excludente O remetente à faculdade de direito Do Largo de São Francisco em São Paulo no centro Destinatário é todo o povo brasileiro Mas quem acaba assinando também é banqueiro Ainda ontem...